Muita gente ainda olha com olhos tortos, bico brabo e nariz levantado pra Assassin's Creed Infinity, né? O hub que nós ainda não conhecemos, sabemos pouco, mas que uma galera já entende que é algo negativo e tal. Bom, pessoal, eu particularmente, eu vejo uma grande oportunidade pra termos, finalmente na franquia, coisas que nós não tínhamos até então, né? Foco naquilo que foi desfocado. É, é bem isso mesmo, tá ligado? A gente sabe que a Ubisoft tem ali o ênfase em jogos novos, protagonistas novos e muitas das vezes as histórias novas que eles trazem são cheias de furo e a gente fica procurando meios pra poder entender o que aconteceu antes ou depois com tal protagonista, com tal personagem. E agora, no Infinity, na minha opinião, como eles falaram que é um lugar onde eles querem colocar de tudo, desde jogos AAA de 150 horas, 300 horas, a jogos pequenos de 8, 10 horas, DLCs, contos pequenininhos, sei lá, mano. Eu vejo nisso uma oportunidade pra finalmente amarrarem todas as pontas soltas da franquia e principalmente adicionarem, né? Histórias que tanto queremos ver e nunca vimos, conclusões de coisas que a gente só viu em outras mídias, sei lá, cara. Na minha opinião, tudo é possível. E nesse vídeo eu quero comentar com vocês quais seriam as histórias que eu, Calil particularmente, gostaria de ver acontecendo ali. Peço pra você que veja até o final, pra comentar também quais histórias você gostaria de ver. E antes de qualquer coisa, né, por favor, entre no nosso grupo, entre no nosso canal de WhatsApp, eu vou deixar o link no comentário fixado. Se você não quer mais perder as notificações do YouTube, fique tranquilo, vai lá, entra nesse canal porque eu, pessoalmente, vou lá e aviso vocês sobre tudo o que nós lançamos aqui, tá bom? Se você caiu de gaiato no canal, não me conhece e curte Assassin's Creed, prazer, cara. Eu sou o Calil e você está no Gamerlyu Game. Seja muito bem-vindo, espero que você sinta-se em casa, fique à vontade. E aqui, cara, aqui é um lugar onde você vai encontrar de tudo um pouco, tá? Principalmente sobre a franquia Sassis, mas também trazemos outros jogos e tal. Fique à vontade pra poder explorar, beleza? Beijo no coração, vamos lá. Bom, pessoal, a começar com algo que eu acho que não só eu, né, mas muitos fãs da franquia e principalmente fãs desse personagem em específico, eu gostaria de entender mais, um pouco mais, sobre o que aconteceu com ele, né? O Shea. Eu acho que o Shea Cormack é um personagem muito, mas tipo assim, muito bom, né? De longe, um dos melhores da franquia, o meu segundo favorito. E eu acho que a história dele, cara, só ali no Rogue, está muito incompleta, né? Embora a gente saiba ali os pontos mais críticos da sua vida, Mano, foi o único jogo que não teve sequer um romance pra gente poder entender melhor uma outra visão, como acontece ali com o livro do Assassin's Creed III ou mesmo o que acontece após, né, a sua vida, como ali o livro do Altair também. Então assim, ficou no escuro, né? E eu adoraria que no Infinity, de alguma forma, eles colocassem mais desse personagem. Eu gostaria de entender, né, se um dia, finalmente ou não, ele encontrou o Arnaud. Eu penso que seria um fanservice absurdo, uma vez que todo mundo, né, gostaria de ver esse encontro. Eu já dei minha opinião aqui no canal e eu não sei se eu gostaria de ver os dois num embate até a morte. Eu acho que não seria bacana, saca? Mas eu gostaria de ver, pelo menos, o encontro. Mesmo se houvesse ali um embate e tal, mas que não fosse até a morte, que eles se entendessem e tal. O Arnaud, já mais velho, maduro, o Shea também, entendesse que tudo que o Shea fez foi em prol do que... Do bem, né? Do bem. E aí é verdade, mano. Quem tá ligado na história do Shea, tá ligado que o cara não foi pro outro lado à toa, né? Foi uma sequência de acontecimentos que o levaram praquilo. Porque, na sua época, os membros da Irmandade dos Assassinos não eram aquelas coisas, né? Na sua época, ele foi o maior exemplo de um cara que seguiu, arrisca, os dogmas dos assassinos, né? E por conta disso, ele acabou abandonando uma comunidade que era corrupta. Uma comunidade que não seguia as leis do credo, principalmente a de afastar a lâmina, né, contra os seus inocentes, arrisca. Bom, enfim, o que eu gostaria de ver era realmente esse encontro com o Arnaud, ver como isso iria se desenrolar. E aí o Ubisoft tacar a faca e o queijo na mão. Eu não entendo até hoje o porquê eles não fizeram, mas talvez seja por conta desse lance de ter budget ou ideia só pra jogos grandes de história enormes, de começo, meio e fim, né? Sendo que essa seria uma história de pós-fim de um jogo. Então eu acho que caberia, assim, um capítulo pequenininho, de poucas horas, pra gente poder entender mais. Eu dei só esse exemplo do Arnaud, né? Mas muita coisa pode acontecer, né? Pra gente poder ver, entender e saber o que aconteceu com o Shea após os acontecimentos ali da morte do pai do Arnaud. Ou até antes disso, não sei, cara. E isso já emenda no outro ponto que eu gostaria de ver, porque eu também sou louco pra conhecer mais sobre o Cudjo, né? Cudjo, Cudjo, Cormac, que é, no caso, o neto do Shea. A gente sabe muito pouco sobre esse cara. A gente sabe que, assim como o pai dele, né? Ele também foi treinado pelo Shea, pelo avô, né? E acabou herdando até mesmo ali a espingarda, a escopeta, sei lá, enfim, do Shea no final ali da vida e tal. Mas o que mais esse cara fez? Quem era ele? Como ele atuou? Velho, só disso já dava um jogo. Pô, eu não sei vocês, mas eu vejo muitos comentários. É uma opinião minha, é um gosto meu. E eu acho que é de algumas pessoas também, porque, como eu falei, eu vejo alguns comentários, né? De pessoas dizendo que gostariam de ter um outro Assassin, né? Focado em Templários, né? Um Assassin onde a gente jogasse novamente Contemplários. E eu acho que, com o Cudjo, seria perfeito, porque continuaria a história do Shea indiretamente e nos traria outro personagem, que eu acredito ser badass, né? Pra franquia, saca? Que a gente ainda não conhece de maneira ampla. Então, são duas coisas que eu gostaria aí de ver na franquia. Primeiro, o final da vida do Shea, né? Um encontro com o Arnaud também, tal, pá. E depois, ali, quem sabe, um jogo menor, pequeno, só com o Cudjo. Pô, eu acho que a galera iria comprar essa ideia, né? Bom, outra ideia que eu tenho e que eu sempre quis, sempre quis, mas eu sei que a Ubisoft nunca vai fazer um jogo triple A assim, é o lance de o dia moderno como foco. Ou seja, um jogo onde o dia moderno fosse o centro da história e não o passado de algum personagem. Obviamente, se possível, entraria uma ou outra vez dentro de um ânimo e tal, mas, cara, 90% da história, 80% da história seria focada no dia moderno. Um jogo atual. Eu adoraria ver isso aí, sabe? Pô, seria muito legal ver como é a Irmandade atuando hoje, né? Sobre o comando do Willian Miles. Quantos outros agentes da Irmandade existem que a gente ainda não conhece, mas que eles poderiam introduzir nesse jogo, em alguma região específica? Como são os Templários hoje? Cara, seria muito louco e eu gostaria. Sério mesmo. Às vezes eu tô jogando ali o Assassin's Creed 3, né? Que, na minha opinião, foi o melhor dia moderno que a saga já teve até hoje, né? E você tá jogando ali com o Desmond, pulando de prédio, subindo e... Pô, cara, imagina isso. Um jogo inteiro. Como eu falei, não precisa ser um jogo de 150, 300 horas. Não, mano. Um joguinho pequeno, de 10 horinhas ali só, saca? Já que eles vão colocar de tudo lá dentro. Um joguinho pequenininho, com um precinho menor, pá, só pra realmente agregar a lore, cara. Eu adoraria. Uma ideia que eu acho que... Eu nunca ouvi alguém falando, mas... Putz, cara. Se pudesse colocar no Infinity uma história triple A. Aí sim, mano. Um jogo mesmo, parrudo. Dos três personagens que nós conhecemos no Assassin's Creed Chronicles, seria animal. Eu vejo tanto potencial na Shaoyun. Mano, no Nicolai, velho. Imagina um jogo do Nicolai. Só as HQs que existem desse personagem, a gente vai ficar doido. Imagina um jogo na Rússia com o Nicolai. Eu iria pirar, tá ligado? O próprio Arbas Mir, ele tem uma HQ ali, pequenininha, meio que meh, mas... Mano, eu, quem me conhece e acompanha as lives, eu sempre falo que eu gostaria de ver um Assassin's Creed na Índia. E embora a gente tenha aí aquele rumor, né, do Assassin's Creed Nebula que vai se passar na Índia, vai ser dividido com outros dois lugares e provavelmente com outros dois protagonistas também, né? Se realmente o rumor for verdade, né, pessoal? Mas eu gostaria de um jogo inteiro só na Índia. A Ubisoft, ela é muito boa em estudo, né, da época, de como funcionavam as coisas, a religião e tudo mais. E eu, particularmente, eu conheço pouco da Índia. Tem poucos jogos, né, focados nessa... na história daquele povo e na sua mitologia, na sua crença, né? A gente tem lá o Azuras Ref, a gente tem o Uncharted Lost Legacy e eu não me lembro de nenhum outro jogo que foque na Índia, saca? E Assassin's Creed, conhecendo a Ubisoft e o zelo que eles têm por trazer pra nossa tela o que realmente acontecia, como o povo vivia, como era, né, as localizações... Pô, meu, seria incrível. Então, esses três personagens, na minha opinião, cada um daria um jogo AAA fácil, 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 se a Ubisoft quisesse adicionar no Assassin's Creed Infinity, né? Caras, eu nem preciso falar que a morte da Juno foi a maior sacanagem, a maior besteira e uma coisa que dói até hoje pra todos os fãs da franquia que acompanhavam, né, com muito afinco, a história do Desmond. Nós conhecemos a Juno, vimos como ela é ardilosa e tudo que ela fez pra chegar onde ela chegou e, no fim, após Assassin's Creed 3, nós tivemos a interação, né, pessoal com ela e a sua derrota através de uma HQ e isso foi muito zoado, né? Isso foi muito zoado. Se eles pudessem, de alguma forma, colocar isso, nem que fosse um capítulo pequeno, mas, pô, galera, vocês merecem, vão lá, matem a Juno, vai, é desse jeito que vai rolar e, pô, mano, seria muito louco. Eu não sei vocês, eu adoraria se você também comenta aí, tá? Outra coisa que seria demais e, cara, eu iria pirar é se você deixasse o seu like nesse vídeo porque eu sei que você não deixou lá no início, eu tô ligado, mano, e você esqueceu e tá tudo bem, né? Mas aqui estou pra te avisar, então, se possível, dá um pausa no vídeo, ou nem pausa, né? Só clica ali rapidinho, dá essa força pra gente que ajuda muito o trabalho que eu faço aqui, beleza? Brigadão, mano, tamo junto. Obviamente, não poderia faltar uma sequência com o Bayek e com a Aya. Eu não entendo o porquê, aparentemente, o não interesse da Ubisoft em mostrar mais desses personagens. Eu adoraria que eles fossem mostrados, ainda mais do que nós já vimos, né? Cara, Assassin's Creed Origins, inicialmente, eu já falei isso várias vezes aqui no canal e aproveito pra repetir, eu achei que seria uma trilogia com esse casal, né? Primeiro agora aí o jogo com o Bayek, depois um jogo só com a Aya espalhando a boa mensagem, depois um jogo com eles de idade mais avançada, com assassinos já bem treinados. Pô, cara, seria inacreditável. Nós temos ali um pouquinho das coisas que rolou com a Aya em uma HQ, pra mim, não canônica, né? Ali sobre Origins e tal. Mas, velho, eu queria ver tudo aquilo em game, cara. Ela, o embate dela, né? Com a Cleópatra. Ela espalhando a mensagem por Roma. Mano, por que não, Ubisoft? Por que não? Então, se não tem interesse em fazer essa continuação em jogos triple A's enormes de orçamentos parrudos e tal, cara, faz um negocinho pequeno então, beleza? Mas faça, mano. Coloque mais desses personagens. Tanto o Bayek quanto a Aya são extremamente importantes e incríveis. Eu adoraria. Não sei você, mas eu, cara, com certeza, se fosse em formato de DLC, em jogo mais curto como Mirage, não sei. Eu não me importaria em pagar. Eu gostaria muito de vê-los outra vez. Bayek, pra mim, é de longe o protagonista mais incrível da franquia. Desculpem, amantes do Ezio, mas pra mim é, entendeu? E eu queria muito vê-lo outra vez. Nem que fosse mais uma vez. Tanto o Abubakar Salim, né? Que é o dublador original do Bayek, quanto também a dubladora original da Aya, já se manifestaram recentemente na internet. Nós trouxemos vídeos onde eles falaram que estão prontos pra uma continuação. Estão prontos pra mais e que, na opinião deles, a história de ambos não acaba ali, não termina. Ficou inacabado. Ô, Ubisoft, faz a boa. E pra finalizar, sabendo que a comunidade gosta muito de personagens como o próprio Altair, o Wesley, o Connor, o próprio Edward, né? Pô, eles poderiam fazer mini histórias com esses personagens. Porque, galera, Assassins é muito louco. Porque a gente tem uma vida inteira ali, né? Onde foram contados... De personagens, né? Onde foram nos contados apenas trechos e trechos. Então, há muito a se contar sobre o Edward. Há muito a se... Cara, há muito a se contar sobre o Connor. Ninguém sabe ao certo pontos significativos que aconteceram da sua vida pós o jogo e pós aquela HQ de 2017, tá ligado? A gente sabe que ele teve a filha lá e tal. Mas, velho, pô, mano, ninguém sabe nem sequer como o cara morreu até hoje, né? A gente vê que lá no livro da Bistergo, né? Aquele dossiê do funcionário. Inventaram lá uma morte bem desonrosa pra ele. Mas a gente sabe que não é aquilo que aconteceu e tal. Velho, precisa contar mais do Connor. O próprio Wesley, que todo mundo gosta... Galera, com o Infinity, eu vejo possibilidades de voltarmos a ter em mãos, né? Jogáveis, personagens que a comunidade tanto amou e tanto teve apreço. Não precisa de reboot, não precisa de... Cara, não precisa de nada. Ainda dentro do Infinity, a gente pode jogar novamente com Ezio, com Arnaud, com Connor, com todo mundo, cara. Basta a Ubisoft quiser. Eu não sei, eu posso estar completamente errado, mas eu acredito que teremos grandes surpresas ainda no Infinity. Então, enquanto muita gente tá olhando torto, tá falando mal... Galera, até que eu veja, eu não vou falar nada a não ser meu desejo pra que isso seja bom. E pra que seja bom... Cara, se eles colocarem coisas como essas que eu citei aqui, já era, mano. O bagulho vai ser um sucesso, esse hub vai ser um sucesso. Vai da Ubisoft, né? Sabemos que a Ubisoft nunca perde uma oportunidade, de perder uma oportunidade. Mas eu espero que alguém lá dentro tenha a luz divina do Zizio e fale, mano, ó, a galera quer ver isso aqui. Vamos colocar e tem ponta solta aqui e ali. Vamos fechar essas pontas e vamos mostrar o que o pessoal gosta. Mano, torço pra isso. Me fala você, o que você quer ver dentro do Infinity se realmente as possibilidades forem infinitas? Mas comenta aqui que eu quero saber. Beijo no seu coração, sucesso, fica com Deus. Lembrando que o comentário com a ideia mais interessante eu vou fixar aqui também, beleza? Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.